Música Tá, vai Legal a sensação de cagado Segipeno Ah é? Mas muito legal aqui viu Lindo né, olha ali a laguora Esse aqui é uma propriedade particular? É, era um amigo nosso Música Desce aqui no inverno nós atravessamos de jipe, entra de um lado a correnteza te larga lá do outro mentira, qual é o jipe clube que tu perdeu? como é que eu vou pra trás Luciano? tá devido pra cá nós não temos jipe clube não, nós temos quatro tu não conhece o Jobia Cavale Porto Alegre não oi a primeira quer fazer uma carga aqui é? pior é que é aonde? aonde? vamos ali depois nem, não exagera te cuida né Ney não exagera e vai, pode vir e vai, pode vir vai lá e depois vem aqui pelo rio, não dá? é que isso aí é socado fundo ali é mais fundo aonde? ele tá trabalhando trabalhando? é, tu não vê ali na hora não, parece que não mas daqui é pesado é pesado é é pesado não dá pra vir não Beto, dá uma voltinha e aí, tá bom? tá bom é pesado Obrigado.